Música Estamos reunidos para adorar A única que é de tu exaltar Enormiçado no fogo e sou teu cor Reina, reina Sou teu lugar Na minha vida, com teu lugar Na minha família, com teu lugar Reina, reina Sou teu lugar Nesta cidade, com teu lugar Nesta nação, com teu lugar Reina, reina 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 E a glória reina E a glória reina Deus é a luz E você vai O por trás Forças a brilhassem O por trás É a luz Para que este O rei da paz Que este rei da paz O Senhor O exército É a luz Para que este O rei da paz Que este rei da paz O Senhor O rei da paz Que este rei da paz Na minha vida Com teu lugar Na minha família Com teu lugar Vem a glória Vem a paz Com teu lugar Que este rei da paz 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 Vem a glória 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 Que este rei da paz No quarto Toma A CIDADE NO BRASIL 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 A sua glória inundando você Vou levantar as mãos e vou receber o amor Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Não me sinto só Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seu nome e o seu Senhor me contar Vá no seuurmure Vá no seuurmure Teu jogo é suave A gente pode fazer, Pai em Morte, o Teu Pai O Senhor manda Te arreba Teu fundo é sozruz E o Teu Pai é léreo Só a igreja! Só a igreja! Só a igreja! De novo! Esse é o momento pra você declarar que você é filho! Você não é cego, nem importa! Se você não estava na igreja, se você saiu, se você nunca esteve Você não é cego, você é filho! De novo! A tua glória eu posso dizer Tu me sinto Nada mesmo sem eu vencer Sou filho A tua glória eu posso dizer Tu me sinto Nada mesmo sem eu vencer Sou filho Sou filho Sou filho Sou filho Sou filho Subindo 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 O tempo é suave E o Deus está Subindo 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Existem muitas pessoas que estão chegando até mãos feridas, machucadas, mas Jesus vai dizer em Mateus 11, a partir do verso 28, que o chupo dele é suave, o chupo dele é leve. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, se você entrou aqui nessa noite é porque você está em Cristo Jesus, e nada pode te condenar, ninguém pode te condenar e te afastar dos caminhos do Senhor. O inferno vai tentar, pessoas no seu cotidiano vão tentar te afastar da presença de Deus, mas nada vai ser maior do que a glória de Jesus, que vai estar na tua vida. Eu quero que você olhe, olhe aqui quem está do seu lado, e declare sobre ele, declare sobre ela, que ele é um servo, que ela é uma serva, e que nada de mim tem, vai impedir aquilo que Deus tem para ela, ou para ele. Por ter os planos de Deus, não pode ser frustrado por homens. Senhor, nós olhamos, e nessa noite, olhe comigo, igreja, derrame-se comigo com fé, com autoridade espiritual, diga a glória de Deus, e a glória de Jesus. Vai se manifestar na glória de Deus, vai se manifestar na tua vida, as coisas que estão te pedindo, elas vão ver por terra nessa noite, a libertação de Deus vai alcançar você, por favor de Deus, o amor de Deus. Tem uma combinação, vai imprimir essa noite, vai em nome de Jesus. Só pra poder, não, é só pra poder, não, é só pra poder, não, é só pra poder. O Zé se consurgiu O Zé se consurgiu O Zé se consurgiu Traz cadeias quebrar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL